E vocês têm que ajudar o governo, por quê? Porque nesse país, nesse país, a elite política nunca teve preocupação com a educação do povo, porque os filhos deles vão estudar no exterior. Esse negócio, esse negócio dá para dizer governo, preocupado em colocar indígenas na universidade, colocar quilombola na universidade, esse negócio de colocar gente da escola pública na universidade, isso não é normal. O normal é que a universidade foi feita para rico. A universidade foi feita para rico, não para pobre. E quando a gente faz uma inversão de que a universidade não é para rico nem para pobre, a universidade é para quem quer estudar e consegue, dentro da regra do jogo, competir. Sabe, é para todo mundo. Essa inovação que nós estamos fazendo, que a gente gostaria de ter, da parte de vocês, um empenho, para que a gente começasse logo. Camilo sabe, nós temos só em São Paulo 12 novos institutos para anunciar. 12 novos institutos para anunciar. Sabe, eu por mim, eu levaria um instituto pronto, eu levaria uma coisa já pronta. Se tivesse um modelo Lego, eu já levaria.